Falarmos menos. Ali nós temos dois olhos, dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Nós vermos mais ou ouvirmos mais o falarmos menos, como diz a Bíblia. Se não prontos para ouvir, tardiu para tirar e tardiu para falar. O que aí é do homem, é de justiça de Deus. Êxodo, capítulo 1, versículo 31. Aleluia. Êxodo, capítulo 5. Vamos ver os 5 em diante. Êxodo, capítulo 5, segundo o livro da Bíblia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Está calor hoje, mas é importante. E para falar que tudo vai graças. Se tiver calor, vai graças a Deus. Se tiver frio, vai graças a Deus. Se tiver chovendo, vai graças a Deus. Se tiver comendo arroz e feijão com ovo, vai graças a Deus. Se tiver comendo arroz e feijão com ovo, vai graças a Deus. Tudo vai graças a Deus. Êxodo, capítulo 2, versículo 51. Aleluia. Diz assim o texto da palavra de Deus. Diz assim o texto da Bíblia. O texto da Bíblia. O texto da Bíblia. O que Deus puder sobre um restanho, será extirpado de seus povos. Levítico, capítulo 14. Depois de êxodo, Levítico 14. Aleluia. Versículo 17. Levítico 14, verso 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Levítico 14, verso 17. Vamos ver o que eu disse. O 15 até o 17, para os irmãos entenderem. Também o sacerdote tomará do louco de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote olhará o seu lado direito, o seu dedo direito, no azeite que está na sua mão esquerda. E daquele azeite com o seu dedo, espargirá sete vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote torará sobre a ponta da orelha direita. Daquele que tem de purificar-se. Sobre o dedo coletado da sua mão direita, e sobre o dedo coletado do seu pé direito. É em cima do santo e da oferta, pela enviação da culpa. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Esta noite, vá para o dono com a palavra da sua palavra. Meu Deus, porque a sua palavra é a vontade do Senhor, meu Deus, para nós, meu Deus. É a autoridade máxima sobre a sua igreja, sobre essa terra, sobre a lei dos homens, e sobre todo e qualquer, meu Deus. Senhor, meu Deus, nem se possa se inventar ainda. A sua palavra está cima, meu Deus, não se compara. Por isso, vá para o dono com o poder da sua palavra, que não volta vazia, vai ser a praça para aquilo a qual ela é enviada. Fala, Jesus, porque queremos te ouvir nesta noite. O tema da mensagem é o azeite de Deus na nossa vida. Repete aí, o azeite de Deus na nossa vida. Azeite, irmãos. Repete aí, o azeite, aleluia. Não é o homem praça, mas é azeite. Azeite de Deus na nossa vida. Os dois textos que lemos falam sobre azeite, sobre sacerdote, sobre purificação, sobre unção para o serviço a Deus que os sacerdotes iriam prestar. Até no Antigo Testamento, somente da Fibro de Levi, pastor, havia sacerdote. Mas quando Cristo vem na terra, a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote, ele é o promessa prometido, ele é o Messias. Ele é o Senhor, ele é o pastor dos pastores, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. É o mestre verdadeiro, é o amigo verdadeiro, é o Deus Emanuel conosco na terra, é o príncipe da paz, é o Deus Jorge, é o Pai da eternidade. É o poder de Deus que tira o pecado do mundo, é o rei dos ativos de Judá. Quando esse se manifestasse na terra, Cristo, o sumo sacerdote de Deus, todos aqueles que mesmo crescem, dizem em primeira pedro, que Deus nos tirou das terras e nos transportou para a sua maravilhosa luz e nos fez uma geração de sacerdotes, uma nação santa, sacerdote real, povo adquirido por Deus para anunciar a sua virtude, a sua palavra, o poder de Deus. Porque o Evangelho, Paulo diz, não me vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar tantos quantos três, primeiramente judeus, depois dos três. Eu leio Apocalipse, capítulo 1, e diz, fui morto, estive morto, mas desde que estou vivo, pelo século dos séculos. E ele veio para fazer uma nação de rei e de sacerdotes. Apocalipse 1. E se não me para a memória, no capítulo de número 6 e 7, fala também que com teu sangue compraste para Deus, povos de toda língua, digno e nação, e fizeste para Deus o Pai uma nação de sacerdotes, para servirem a Deus. Então, tantos quanto creem em Cristo, na aliança, no novo testamento, na época da graça, são sacerdotes de Deus, abaixo do sub-sacerdote de Jesus Cristo. O que é um sacerdote? Sacerdotes eram aqueles que se colocavam perante Deus, para interceder pelo povo, para sacrificar pelo povo, para ensinar o povo a palavra de Deus. E todos que são sacerdotes de Deus, através de Cristo, têm essa função, pregar o Evangelho a suas famílias, pregar o Evangelho ao seu trabalho, falar de Cristo, porque foram ungidos não pelo azeite humano, mas foram ungidos pelo azeite do céu, do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele se despece, que Ele tem vontade, mas a Bíblia também nos leva a entender, que Ele tem símbolos. Símbolos do Espírito Santo na Bíblia, a pomba. Quando Jesus Cristo é batizado, desce a pomba. Não significa que o Espírito é uma pomba, mas um dos símbolos do Espírito é uma pomba. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus e é o Leão do Cordeiro de Judá, não está dizendo que Ele é um animal. Pelo contrário, está dizendo que o Cordeiro e o Leão simbolizam algumas coisas do que diz respeito a Cristo. O Cordeiro porque é manso, o Cordeiro porque é sem defeito, o Cordeiro porque Ele ia ser sacrificado em nosso lugar. E por que o Leão do Cordeiro de Judá? Porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele é o mais forte. Assim como o Leão é o mais forte, Jesus é o mais forte, aleluia. A fraqueza de Jesus é mais forte que todos os homens, demônios e anjos. A loucura de Jesus, o grande amor de Jesus por nós, aleluia, é mais nada do que todos os cientistas, doutores, médicos, delegados, advogados, teólogos, desse século e de todos os séculos. Ele é o Senhor. E o Espírito Santo tem símbolos. Vento é o símbolo do Espírito Santo, porque nós não vemos, mas nós sentimos. Fogo é um símbolo do Espírito Santo, porque purifica, faz aquilo que é valioso e tornar mais valioso ainda. Assim como o mineiro que está em ouro, mas depois você tem que passar pelo fogo para ser mais valioso ainda. O ouro refinado, assim o Espírito Santo. Pega algo que é valioso aos homens de Deus, a nossa alma, a nossa vida e nos purifica do fogo, nos monta para ser mais valioso ainda aos homens do reino. Um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite, o óleo. Em 1 Samuel capítulo 16, quando o rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel, o Espírito de Deus se aposta de Davi. Por quê? Porque aquilo, aquela unção simbolizava o Espírito de Deus se aposta da vida de Davi. E o azeite de Deus no Antigo Testamento era para profetas, para homens escolhidos por Deus, para reis, para sacerdotes, para juízes, na época do juízes. Mas no novo testamento, irmãos, na graça, o azeite de Deus, o Espírito de Deus é para todos quando crerem em Cristo Jesus. Para todos que professam a rei em Cristo e o amam, o Espírito Santo a eles é dado. De graça, pela graça. Não é de vós, é dom de Deus, diz a vida sagrada. E esse azeite, irmãos, que é o símbolo do Espírito Santo, é uma unção. No livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, a Bíblia diz que a unção de Deus, ela despedaça todo o jugo. Todo o jugo. O que é o jugo? Os mais antigos podem explicar melhor do que eu. Jugo é o tipo como se fosse uma madeira. Ela precisa um cavalo e outro cavalo. Ela é um jugo igual. Por quê? Porque a madeira vai dar certinho para os dois, não é? Agora, o jugo é desigual. Você colocar um cavalo e uma ovelha. Ou um cavalo e um jumento. Não vai dar certo. A madeira não vai dar certo. Por quê? Porque aquele jugo foi para ser colocado cavalo com cavalo. Ou ovelha com ovelha. Por isso que eu falo de jugo. É o peso. O peso. E a Bíblia diz que a unção despedaça todo o jugo. E qual é o jugo que o profeta Isaías, no contexto da Bíblia, no seu livro, ele escreve. Esse jugo é o pecado. O pecado. O pecado que está sobre a nossa consciência. Sobre os nossos ombros. O jugo. Por isso Jesus falou. Ouvir-te a mim, todos que estais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, o meu jugo, a minha cruz. E deixa de lado o seu jugo. E aprende de mim que sou um manso que humilde de coração. E gozarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu parco é leve. O jugo de Jesus é aquele. Quem quer vir ao meu filho, leve-te a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Este é o jugo que Jesus te oferece nessa noite. A vontade dele. Que diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não nos conformais com este mundo, mas transformais-os pela vossa mente. Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então quando Deus diz, através de Jesus, aquele que quer vir após mim, neve-te a si mesmo. Neve-te a sua vontade. Aceita a minha vontade. Tome a sua cruz e me siga. Ele está dizendo exatamente isso. Abandone a sua vontade, meus filhos. Abandone a sua vontade. Porque a sua vontade, embora até pareçam bons os seus olhos, vão te conduzir à ruína. Porque provérbios dizem, só caminha o homem que parece direito. Mas no final são caminhos de morte. Então quando vocês negarem a si mesmo, as suas vontades, tomarem a minha vontade, a vontade do meu pai, a minha cruz. E mortificar a sua vida, a sua carne, na cruz. Crucificar, como disse Paulo. Já estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Quando vocês fizerem isso, matarem a sua vontade para fazer a minha vontade, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesta terra, na sua família, na sua vida espiritual. Quem crê em mim, fazer a minha vontade para obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Isso é importante. Nós acreditamos no milagre de Deus. A Bíblia diz que o azeite no bom testamento era para ser usado na unção de infernos. Na sepultura, as pessoas urgem ao corpo de Jesus Cristo. Há um azeite com perfume. Em Lucas, capítulo 7, versículo 28, também nos diz sobre o azeite. Quando Jesus vem para a casa do Simão, o Simão não faz nada para ele. E a mulher vem, quebra o vaso, chora diante dos pés de Deus com aquele azeite, com aquele perfume, com aquela unção. Para a sepultura de Jesus Cristo. Então, o azeite, irmãos, é muito complexo na Bíblia. E nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, Levítico 14, 17, a unção de Deus na nossa vida. E nós vemos no versículo 17, azeite na orelha. Olha lá. E o restante do azeite que está na tua mão, você acervou o porado sobre a ponta da tua orelha. Azeite na orelha. O que significa azeite na orelha? Azeite na orelha significa habitação. Habilitação para azeite na orelha significa ouvir a Deus. Fala, porque o teu servo ouve. Azeite na orelha significa isso. Os teus ouvidos estão abertos para a vontade de Deus e para a palavra de Deus. Por que que você prega, você evangeliza, fala de Jesus para as pessoas, as pessoas zombam, as pessoas não te ouvem, não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a teua azeite não foi passado na sua orelha. Porque quando a teua azeite passar, nossos ouvidos espirituais são abertos para a verdade. São abertos para ouvir a palavra de Deus. São abertos para discernir o que Deus quer na nossa vida. Nossos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, se ouvires a voz do Senhor, seu Deus, não endureceis o vosso coração. Ouvir a voz de Deus. Sempre quando orarmos, devemos falar a Deus. Deus, abre a minha audição espiritual. Abre meus ouvidos para te ouvir. Abre meus ouvidos para conhecer a tua voz. Porque a Bíblia diz em João capítulo 10 que a orelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz de Cristo. A palavra. A ovelha conhece a voz do bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Deus muitas vezes fala. E por que muitos não ouvem? Porque os ouvidos estão fechados. Os olhos estão fechados. O coração está endurecido para que não se converta como está revelado no capítulo 6 do livro de Isaías. Tem olhos, mas não conseguem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Tem boca, mas não falam. O coração está endurecido para que eles não venham se converter e serem curados por Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos que o azeite de Deus na nossa vida passe pelas nossas orelhas. Passe. Porque muitas das vezes queremos ouvir somente o que queremos ouvir. Quando o pregador, ou quando o marido, ou quando o esposo, ou quando o pai, o filho, ou o parceiro, fala algo que nós sabemos que é a verdade, que é a realidade, mas nós queremos ser orgulhosos. Não dá o braço a torcer. Queremos estar certos. É um sinal em nosso prazer que Deus precisa novamente passar em nossos ouvintes. Precisa. Precisa, porque nenhum crente é todo da verdade. A Bíblia diz que a verdade é Jesus. A palavra é Deus. Nós somos portadores da verdade. Nenhum de nós aqui chegamos a um nível tão alto espiritual que nenhum possa nos aconselhar, nos exortar ou chamar a nossa atenção. Todos nós precisamos que alguém chame nossas atenções, talvez nos corrija, nos exorte, nos ajude. E isso é graças ao nosso Deus. Porque se Deus te fizesse independente, fizesse de mim o independente, eu não dependia de ninguém. Financeiramente, espiritualmente, eu seria uma pessoa orgulhosa. Por isso, meu pai, Deus permite nós nos provar, para colocar nossa carne no chão, para nós sabermos que Ele é Deus e que nós dependemos uns dos outros, dependemos de Deus, dependemos da palavra de Deus. Porque tem muita gente por aí que anda no mundo como se o mundo virasse em torno dele, como se não, dependemos de ninguém. Por isso Deus permite a prova. João, Jô, Stott, o grande teólogo, sua vida inteira, pastor Josué, ele ensinou a Bíblia. E no final da sua vida ele ficou doente. Ele não conseguia fazer as suas debilidades físicas sozinho, não conseguia. Ele precisou de um enfermeiro para cuidar dele. E ele dizia para Deus, Deus, eu me sinto humilhado. Eu aqui, Senhor, serviu a vida inteira, agora no final da minha vida o Senhor vai fazer eu ficar dependente dos outros. E Deus diz, é assim que eu acabava, para humilhar o seu coração, para tirar o seu orgulho, para que você enxergue, por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você fez a obra de Deus, você iria dependendo do seu semelhante, dependendo do seu próprio, e que você não pode fazer nada sozinho. Sem Jesus não podemos fazer nada. Essa é a realidade. E até sem vocês, irmão, nós não podemos fazer nada. Igreja não se faz somente de um, apenas precisamos de dois ou três e se tiverem um dia de sete ou nove. Então, o que Cristo está ensinando é que nós precisamos de Deus e da dependência uns dos outros para permanecer no caminho de Deus. E se assim nós não acharmos, é um sinal que a gente não passou na nossa orelha arida. Azeite na orelha. 14 e 17. Fala também sobre o azeite na mão. Olha lá. Esse outro dedo polegar, que a sua mão direita tem que passar o... azeite. Por que na mão? Para que na mão? Porque na mão é a habilitação para o serviço de Deus. As mãos. Aleluia! O dia mão para a habilitação para o serviço de Deus. Assim como você compra um carro, mas se você não tiver carteira, não tira carta, você não é habilitado, pela lei dos homens, a dirigir um carro. Na rua, se te pegar, você é botado, isso acontecer alguma coisa mesmo que você estiver no centro fosse encerrado porque você não é habilitado para fazer tal coisa. Então você precisa tirar carta para ser habilitado para dirigir ou carro, ou moto, ou avião, ou seja o que for. Caminhão, ônibus, você precisa da autorização, da habilitação, onde você tem a autoescola, aprende as leis do trânsito, aprende como se deve dirigir para depois começar a dirigir, a habilitar para dirigir pelas ruas e não cometer um crime, não matar ninguém, não cometer nenhuma situação errada. Assim, irmãos, é o atente de Deus. Zacarias 4.3 diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor. Apo capítulo 1, versículo 8, Jesus, quando vai para o homem dos discípulos, diz, vocês não recebem o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo serem minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os conflitos da terra. Por isso, azeite na mão para nos habilitar, para nos dar autoridade, poder, sabedoria para fazer a vontade de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino e do céu. Por isso, a opção vem na mão, pois é com a mão que vamos colocar a mão no arado para fazer a vontade de Deus. a mão no arado, para pregar o Evangelho, para ter uma vida diferente daqueles que estão lá fora do mundo, para servir a Deus, para agradar a Deus. É João, capítulo 2, versículo 20, diz que nós temos a um santo de Deus, a um santo santo que nos ensina todas as coisas. Aleluia! Então, nós precisamos, irmãos, não de teologia, não de filosofia, não de palavras de persuasão humana, nós precisamos do poder, da unção, do Espírito de Deus. Do azeite na mão, para ter autoridade. Somos em perdos, somos remontos, e repreender em nome de Jesus Cristo, a autoridade nas mãos, para fazer a vontade de Deus. por isso fala em Levítico o azeite na mão. Levítico 14, 17, também diz, ungirá sobre o polegar, o dedo polegar do seu pé direito. Por que ungir o pé direito? Por que o azeite no pé direito? Por que? Porque o andar santo, Deus está preocupado com os nossos pés, aonde eles estão colocados. Os nossos caminhos, quais são as motivações? Deus se preocupa com o nosso andar. Porque em 1 João 2, versículo 6, diz assim o texto, aquele que diz estar nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Colossenses 3, capítulo diz, assim como vocês recebessem Cristo, assim também andai nele. E como o Cristo andou, átomos apóstolos, capítulo 10, o qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o poder com o Espírito Santo, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Que Deus unha nossos pés para cumprir a palavra que saía. Como formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, a boa nova de salvação. Que Deus unha o meu pé, o seu pé, nesta noite, para que aonde nós colocamos a planta para os nossos pés, nós representaremos Cristo nas bases da terra. Você sabia que lá no meu trabalho, lá na sua casa, na rua, na igreja, em todo lugar, você é o representante de Jesus Cristo na terra. Aleluia! Você é um cristão, um seguidor de Jesus. Deve ser parecido com ele. Aleluia! Deve ser parecido com ele. As pessoas devem olhar para você e ver ele viver de você. As pessoas devem olhar para você e de você sair água viva para alimentar seres daqueles que estão perecendo no meu corpo. Azeite no pé, um andar santo, um andar separado, com as cores peregrinos na terra. Estamos aqui de passagem. Estamos nessa terra de passagem. Você não pediu o dia para você nascer. Você não disse para somente para o seu pai eu quero nascer esse ano, eu quero nascer essa família, eu quero nascer essa cidade. Não, Deus escolheu a família eu quero nascer o lugar onde você nasceria. E mais, você não sabe o dia da sua morte. É só Deus que está. Você não vai escolher. Deus, eu quero morrer de criança, eu quero morrer de jovem, eu quero morrer de assurdo, eu quero morrer de uma infernidade, eu quero morrer de um acidente, eu quero morrer de urbino. Você não sabe nem como você vai, nem o dia que você vai. Porque a sua vida é de Deus. o seu andar é de Deus. A sua orelha e a sua mão é de Deus. O teu pé já é de Deus. Aleluia. Deus encontrado por bom preço, glorificai a Deus no nosso corpo, na vó profita. Aleluia. Eu não vou testemunho que o andar é diferente, que o andar é santo. Como diz em Gata 5,16, andai no Espírito e não cumprirei as contoficiências, os desejos, as vontades da carne. Você e eu, nós, somos chamados não para andar no Espírito de orgulho, no Espírito de vingança, de sorpresa, mas somos chamados para andar no Espírito do amor, no Espírito da fé, no Espírito da graça, no Espírito do perdão, no Espírito do Evangelho, da santificação, da renúncia, do amor. Ó Próxima, do amor, nos vírgula. Aleluia. Somos chamados para andar no Espírito da gostidão, da humildade, do temor, temor de Deus, da sabedoria de Deus. Você e eu, nós, somos chamados para andar diferente. Para ser diferente, aleluia. Para andar diferente. Andar no Espírito. Andar na presença de Deus. Deus aparece para Abraão e Gênesis de versete. se não me falha a memória. E diz para Abraão, irmãos, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Aleluia. Jesus fala no Evangelho, sejam vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E ele também fala, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Assim como eu fiz, passar em vós também. eu vos dei o exemplo e ele também diz, para ti como eu fiz, passar em vós também. Andar conforme Deus, aleluia. Não andar conforme a religião, não andar conforme o mundo, não andar conforme a sua vontade, mas andar conforme a palavra de Deus, conforme o direito do Espírito de Deus. E não é por força, nem por violência, nem por obrigação, mas é por amor, é pelo Espírito, é pela vontade de Deus da sua vida, aleluia. A gente nos der um andar diferente, um andar separado, um andar santo, um andar dedicado, consagrado a Deus. É isso que o Senhor quer na nossa vida. A Bíblia vive em Gênesis 5 que é Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus. Basicamente isso, mas é muito profundo isso, irmãos. Enoque andou com Deus. É a mesma coisa que estivermos dizendo, embora. Deus era um amigo tão próximo de Enoque que era como se Enoque estivesse andando e Deus que é Espírito fosse como se fosse um corpo, porque Deus não é um corpo material, mas era como se ele fosse um corpo material andando no lado dele. Andando, literalmente andando. Enoque andou com Deus, amelua. Respeitou Deus como se Deus fosse uma pessoa e Deus não é uma pessoa. Deus não ser somente que devemos exigir que Ele nos detesta, nos dê prospeitado. Deus não é um ser que foi criado pela religião, que somente foi feito pra perdoar pecados, que foi feito somente pra ser temido, não. Deus, irmãos, criou o homem e deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele de amizade, de amigos, de pai para filho, de irmãos, de amizade, andando com Deus, amelua. Se tiver uma única coisa que você pode escolher essa noite, escolha ser amigo de Deus, andar com Deus, procurar a glória de Deus, ser amigo de Deus. É melhor ser amigo de Deus porque afirmos todos os homens, anjos e demônios juntos. é melhor ser amigo de Deus, é melhor ser amigo de Deus, ele é justo, ele é santo, ele não falha, ele é poderoso, ele é rei da glória, seja amigo de Deus essa noite, busque ser amigo de Deus. Amigo de Deus é o que nós devemos buscar e seremos. Andar com Deus como é nosso que andou com Deus. Elias andou com Deus, Deus foi repartido e quem anda com Deus vai para o céu ou ele vai ressuscitar para o céu na vida de Cristo ou ele vai ser matado, amigo? Porque anda com Deus. Ande com Deus, caminhe com Deus, pense somente em Deus e seja teu pensamento ligado no céu, em Deus, em tudo que é bom, em tudo que é de boa fama, em tudo que é difícil, em tudo que é louvável, seja isso que diz a Bíblia, ocupe o vosso pensamento presente, ocupe o seu pensamento em Deus, ande com Deus, viva para Deus, ande a Deus e com o seu coração, alma, com esse entendimento. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, na sua prosperidade, nos seus reis materiais. Porque para isso não significa nada para Deus, a sua prosperidade não significa nada para Deus, a sua sabedoria para ele também não significa nada, pois ele está incustado na própria sabedoria, a sua força para Deus também não significa nada, porque Deus o seu poder, a sua força, para juntar toda a força da criação junto, não dá um milésimo do poder de Deus ou para o infinito, porque ele é superior a Deus, ele é glorioso. Se você quiser se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor, em estar com o Senhor, em conhecer o seu juízo, a sua justiça, a sua misericórdia, porque até as coisas que Deus te amava. os fariseus, em Mateus capítulo 26, eles davam o dízimo da luterã, do convívio e do corrente, mas eles desprezavam o principal da lei, que era a justiça, a fé e a misericórdia. E Jesus diz, você deve dar o dízimo, as ofertas, deve fazer essas coisas, mas não deixar o principal por último, porque o principal para Deus não é o dinheiro que ganhamos a ele. O principal para Deus não é a cura que fazemos em nome dele, porque muitos farão isso não é o céu, é o que está em Mateus 7. O principal para Deus é andar no seu amor para a justiça, na sua misericórdia, é andar com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem original. Ante com Deus, procure andar com Deus, procure viver com Deus, procure amar a Deus. Pai e mãe, você gosta do seu filho saudável que está de você de presente ou de dinheiro? Ou você gosta que os seus filhos andam em você porquê do que você é e não pelo que você faz ou vai fazer. Assim é com Deus, irmãos. Ame a Deus. Deus lhe tem sentimentos. Assim como nós temos sentimentos, Ele também tem. Você já parou para pensar como Deus está se sentindo com as nossas atitudes, com o nosso andar, com o que estamos pensando agora? Você já parou para pensar? Eu não sei, Deus sabe, todos os pensamentos e corações dos homens. Você já parou para pensar? Será que eu estou alegrando o meu Pai Celestial? Será que eu estou distecendo Deus, o meu Pai Celestial, com as minhas atitudes? Será que o meu Pai quer mais de mim, que eu faça mais? Será que o meu Pai Celestial, meu Deus, ele quer estar mais próximo de mim? Mas eu não tenho tido mais tempo a estar próximo do meu Pai, o meu amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque crê em Deus e na vida. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para conversar com meus amigos, para minha esposa, com meus filhos, eu tenho tempo para ver internet, para ver computador, eu tenho tempo para cuidar das minhas coisas, para cuidar das minhas coisas, mas os negócios de meu Pai parecem que não estão sobrando tempo para Deus. Seja amigo de Deus essa noite. Para o Pai, você passou a minha hora de joelhos conversando com o teu Pai, com a vida dele na tua casa, no mundo, onde quer que seja, do que passar a vida inteira conversando com todos os homens, do que passar a vida inteira vendo televisão, vendo internet, perdendo tempo, irmãos, na sua vida que é preciosa, que é um dom de Deus, com coisa que não vai significar a tua fé, que não vai representar nada espiritualmente. Não, eu estou aqui pregando que assistir televisão vai ser preparado, não é pecado, não. Eu estou aqui pregando que nós devemos ter prioridade e a nossa prioridade não é para se fazer a nossa casa, a nossa prioridade é de se amar a Deus, agradar a Deus, andar com Deus, servir a Deus, obedecer a Deus. É claro que todos nós temos o nosso momento de descanso, o nosso momento de lazer, porque Jesus Cristo mesmo, quando ele estava na terra, por 50 anos, meu irmão, fez negócio de paz, ele se preparou, foi preparado por Deus, foi cada vez inteiro, trabalhou com um homem normal, depois que começou o ministério dele. então tem tempo para tudo, diz a Bíblia, mas infelizmente o tempo para Deus está sendo negligenciado em nossa vida. O tempo para oração, para meditação na Bíblia, para estar na igreja, para se dedicar de corpo, alma e espírito a Deus, que tem sido negligenciado. Então, ande com Deus, que Deus faça a gente nos teus pés nesta noite, para os teus pés que ele for morre. Como disse Paulo e Efésios, causar os teus pés com a preparação do Evangelho da paz. Amadura de Deus, calça os teus pés nesta noite com a preparação do Evangelho da paz. Salmo 104, versículo 15, Aleluia! Isso é maravilhoso, para o Senhor de Deus. Aleluia! Versículo 15, Aleluia! Salmo 104, versículo 15, Aleluia! Olha só que lindo, o azeite no rosto, o azeite no rosto, nos irmãos, está dizendo que na Bíblia, o azeite, ele era usado para fazer alimento, na Bíblia, ele era usado para fazer alimento, é hoje, remédio, usado como remédio, o azeite, usado como perfume, usado o azeite como combustível, de candeleiro, de luz, pois a gente tem energia, mas na época da Bíblia, quando eles não tinham energia elétrica, o que mantinha a sua parede, as canções, os candelos, o candelago aceso, era o azeite, ele alimentava o fogo para quem o iluminasse, então, o azeite era usado para tudo isso, para fazer alimento, então, quem não tem azeite, fica sem alimento espiritual, fica sem a palavra, sem o poder de Deus, vai ficando fraco, sem alimento, e o azeite é saqueiro, por isso, você tem que ter o Espírito na sua vida, quem não tem o azeite, fica sem remédio, alguém vacua ele, ao invés de ele ser curado por Deus, ele vai revisar o mal com o mal, por quê? Porque não nos põe em Deus a cura, o remédio, o azeite, se você buscar em Deus o azeite, você é curado da mágoa, da ira, e ainda você consegue amar os seus inimigos e a mágoa que te ofenderam e cumprir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o azeite de Deus é remédio, cura toda ferida, e emocionalmente e espiritualmente. O azeite de Deus é perfume. A Bíblia diz que o pecado enxerava mal as horas de Deus, quando Sodoma encomou a pecado, quando lá em Gênesis 6 voltou de luz, porque subiu ao céu e enxerava mal as horas de Deus. Quem é que gosta aqui na sua casa de cacar um gato morto, um cachorro morto e colocar do lado sua cama e dormir junto com ele? Agora, quem é que não gosta de um perfume de um perfume transformado ou a pessoa transformada? Porque isso é agradável, não é? assim é o Espírito Santo. Quem está cheio de um perfume de Deus se torna uma pessoa mansa, humilde, gentil, agradável, a vida de Deus. As suas orações são agradáveis porque é pela fé sempre impossível agradar a Deus. A sua vida é agradável a Deus, é como perfume as narinas de Deus que louvou a sua adoração. Assim como as crianças que para Deus é o perfeito louvor. O pessoal vem como perfume, E a Bíblia diz em Coríntios que somos um bom perfume o Espírito. O azeite é condutivo, está com fé, está fraco, desanimado, sem força para buscar Deus, sem força, desanimado, querendo desistir, arrombar tudo, busque o azeite de Deus nessa noite, condutivo de Deus que Ele vai se liberar. Vamos ler os cálculos 104, versículo 15. E o vinho que alega o seu coração, Ele vai reluzir o seu rosto com o azeite e o pão que fortalece o seu coração. Então, Deus, o azeite vai no rosto brilhar, o rosto de reforçar a uma transformação. Em 2 Coríntios 3, capítulo 8, diz que nós somos transformados de glória em glória até sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. O rosto é transformado, a imagem é transformada. a pessoa que tinha uma imagem de uma pessoa ruim, perversa, egoísta, vareta, brilheita, abrugenta, carnal, egoísta, ingereceira, materialista, quando o Espírito vem na vida dela, transforma ela numa nova criatura, aquela pessoa tem o seu rosto, a sua aparência, a sua vida transformada de glória em glória pelo Senhor. Para ser conforme não a imagem do homem adão, mas a imagem do marão perfeito Jesus Cristo de Nazaré. aleluia. É isso que Deus quer transformar o seu rosto, que a glória dele ilumine e resplandeça em sua vida como veio com o José do Monte, como fez com o Estevão, como era pervejado e o seu rosto brilhou como de um anjo. De um anjo. E Deus quer resplandecer a luz dele em nosso corpo. O azeite serve para a multiplicação. Meu Deus, a crise é difícil no Brasil. Parece não tem emprego, as portas estão fechadas, não a saída. A Bíblia emite uma mulher e o seu marido morreu e os credores iriam vir buscar os seus filhos para ser escravos. Ela chega até o profeta e diz meu senhor, tu sabes que o meu marido temia Deus e hoje os credores vieram e estão aqui para buscar meus filhos. Eu não tenho como pagar essa dívida e a sua fé não tem nada? Nada. E o profeta olha, você não tem nada mesmo? Pensa aí demais. Pensa aí o que tem na sua casa. Pelo menos alguma coisa você vai ter. Pelo menos alguma coisa você vai ter. E ela começou a pensar e lembrou, eu deixei em casa de um pouquinho de azeite só. Eu não tenho mais nada. Mas eu só tenho um pouquinho de azeite. O profeta falou para Deus isso é múnico. Já basta. O milagre é acontecer-nos. Você não precisa ser múnico. Você não precisa ser um teólogo erudito para pregar a palavra. Você não precisa ser um Elias ou ser um João Batista porque estamos muito longe do patamar dos homens. Você não precisa ser uma fé de um abrilhão. Basta uma fé do tamanho de um grão de uma cidade. A menor da semente para você receber grandes milagres de Deus e montanhas serem removidas da sua vida e a bênção de Deus chegar. E o profeta disse, mulher, pede vasos emprestados para os seus vizinhos e não poucos. Pede, depois você entra na sua casa, veste a sua porta e você e seus filhos e deixe um azeite sobre as botinhas. Ela deveria fazer com qualquer palavra para os bés. Se ela catasse os vasos e deixasse a porta aberta, não ia acontecer. por isso você deve estar atento. Porque o milagre de Deus só vem quando há obediência e quando há discernimento à ordem e ao preste de Deus para nós cumprirmos. E ela catou. Agora eu quero comparar você com a mulher hoje. Se eu fosse vizinho ou se gostei que você vizinho e eu fosse mulher que precisava e você e a mulher que precisava do milagre e o profeta lhe desce para nós. Roberto isso é agora você vai lá na sua casa pegue o vaso de prestar do seu vizinho pegue o vaso para ele não pouco e depois você fecha a porta que o milagre vai acontecer. Aí você vai ver a fé na pessoa se ela quiser pouca fé ela já vai catar o vaso já só um vaso acho que não vai acontecer nada na mesma coisa. Se ela tiver uma fé grande vai varrer um parteirão inclusive até a cidade vai estupir a casa de vaso até não caber mais porque foi assim que ela tem e mais cheio e o azeite vai ser tão multiplicado que Deus não vai fazer somente aquilo que ela pediu que era pagar as dívidas porque a Bíblia diz que o meu Deus ele fará muito além daquilo que vocês pensam daquilo que vocês imaginam suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus esse é o Deus da Bíblia aquilo que o homem não viu ouvido não ouviu não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam coisas maiores o pai que trabalha tem preparado para nós você não vai paparar a sua dívida mas além da sua dívida você vai entender o resto eu vou fazer um milagre tão grande na sua vida que vai ser saudável a sua dívida e ainda vai sobrar para você ver o resto da sua vida foi assim não foi a sua vida mas além de mais ainda para mim mais porque quanto mais vaso nós colocarmos e cremos na palavra de Deus maior vai ser combinado dia a dia e aí 20% de finalidade da minha explicação a bênção de Deus em nossas vidas o azeite na vazia e se aquela mulher tivesse o mal relacionamento contra os vizinhos e como é que ia ficar feio para ela como que os vizinhos iam dar vazia para ela se ela tinha briga para o mundo se ela fosse uma mulher ou um homem fofoqueiro brilhante e aí e é bem difícil por isso é importante irmão o cristão dá um bom testemunho para que? para que no dia que tem precisado alguém ele vai estar pronto também a estender as mãos para lhe ajudar então busque o azeite de Deus na sua vida o azeite de Deus nas feridas o azeite de Deus nas feridas está em Lucas 10 versículo 54 o azeite de Deus nas feridas o Espírito do Senhor me ungiu para aplicar tuas notas para curar os quebrantados de coração para dar vista ao céu para curar e proclamar liberdade e pregar o evangelho aos povos a cura a cura meus irmãos talvez você está vivendo mas você carrega em seu coração muitas mágoas talvez muitas vidas talvez pessoas familiares de você que já é mal para você te feriram com palavras pessoas do seu trabalho te feriram com atitudes e você está ferido então o preacão está ferido está sangrando a sua alma nessa noite aqui está o Senhor Jesus o azeite que cura todas as feridas todas as feridas cura tudo todos os traus passados todo o negativismo em nossa mente todo o mau pensamento o azeite de Deus ele cura ele traz a restauração e o poder de Deus azeite da cabeça eclesiastes 9 e 8 a Bíblia diz assim em todo o tempo sejam álcool álcool o teu vestido não falte óleos sobre a tua cabeça em todo o tempo sejam brancos as tuas vestes que não falte óleos sobre a tua cabeça porque o azeite na cabeça até algum ditado diz que mente vazia é vestida de satanás em pé o 6 diz que nós devemos vestir o capacete da salvação da esperança da salvação porque o alvo do inimigo é a mente a Bíblia diz que o Deus desse século em 2 Coríntios 4 4 cegou o entendimento dos incrédulos ou seja a mente dos incrédulos para que eles não entendessem não compreendessem a luz do evangelho da glória de Cristo então a nossa mente deve estar a nossa cabela deve estar ungida pelo azeite de Deus ou você acha que para todos o João escreveu isso em todo o tempo sejam álcool os teus vestidos e não falte óleos sobre a tua cabeça o óleo o azeite o Espírito de Deus no nosso pensamento para que possamos ter a mente de Cristo os pensamentos de Cristo para fazermos de agravos em 1 Coríntios o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser a mente de Cristo ou seja os pensamentos de Cristo azeite na cabeça é fácil você saber que não tem azeite na cabeça é só você olhar para as atitudes pessoas que não tem juízo não tem o azeite de Deus na cabeça que não tem o amor de Deus que braçamos o amor de Deus não tem o azeite na cabeça que não se preocupam com as almas com a egoização com a vida de oração não tem o azeite na cabeça pessoas que estão preocupadas mais com a aparência que com a vida de Deus não tem o azeite na cabeça o azeite na cabeça devemos buscar para que para que os nossos pensamentos e a nossa mente estejam protegidas contra a filosofia do diabo as filosofias de satanás para encerrar o azeite da preparação diz para o senhor irmão você precisa ter o azeite da preparação você precisa ter eu preciso ter nós precisamos ter Mateus 25 está na vida quem já leu aqui a parábola o que já leu o que vai na parábola cinco tinham azeite de reserva e cinco eram loucas não tinham azeite de reserva Jesus não diz isso a todos é uma realidade em nosso meio é uma realidade na vida de muitos irmãos não estão preparados para a vida não se preparam não buscam ter o azeite da preparação ter o azeite da reserva ter sua reserva com Deus ter olhos com Deus ter reserva é como o preeito uma vez sobre as formigas elas preparam sua formiga no verão para que no inverno elas possam ficar ali tocadas ali no seu no seu formigueiro e ter comida para passar o inverno por isso que o Luiz crente dizia vem a prova vem o inverno vem a luta vem a testagem a casa cai porque está na aenda está na rocha eles desanimam porque não tem alimento não tem reserva espiritual fica doente fica afravo a mênica espiritual desvida desanima por quê? porque no momento que Deus permitiu para ele ele não adquiriu azeite de reserva e quando vem o inverno o dia mau como diz a Bíblia que vem a todo mortal na terra o azeite não está no deserto é como o camelo porque o camelo aguenta no deserto porque ele tem reserva de água nos meus calocos então ele aguenta passar dias e dias no deserto sem precisar tomar água porque ele tem reserva e nesses dias irmãos não é diferente entre o tempo de deserto de crise de luta de dificuldades de perseguições ou provações que você faz em sua vida se não tiver o azeite de reserva você irá sucumbir diante da voz do diabo da voz das pessoas das tentações das tribulações das perdidas mas se você tiver o azeite de reserva vai acontecer como disse com Paulo nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nem a morte nem a vida nem anjos nem confiscados nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor porque? porque você vai estar preparado porque o azeite da preparação de Deus vai estar sobre a tua vida e quando ele voltar você vai estar preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus aleluia vamos nos colocar em pé esta noite aleluia vamos orar nesta noite precisamos do azeite de Deus precisamos do azeite de Deus em nossa vida em nosso olho em nossa vida em nossos ouvintes em nossa mente em nossa fé em nossa alma em nosso coração em nosso andar em nossa ação no nosso rosto precisamos do Espírito Santo de Deus precisamos da ajuda de Deus que não iremos ligando com vãs filosofias ou vãs palavras mas que você busque andar com Deus e busque a prevenção de Deus em sua vida do Espírito de Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai estamos aqui nesta noite meu Deus gente saudável aonde nos reouvimos em teu nome adorado para escutuar o Senhor para ouvir a tua palavra por isso pedimos a ti o teu azeite o teu Espírito o teu Espírito possa em nós derramar-nos possa em nós meu Deus ter manifestado possa em nós meu Deus teu meu Deus derramado porque a Bíblia diz em livro de Isaías que o céu derramaria água sobre o deserto rio sobre terra franca e o teu Espírito sobre nós sobre a nossa prosperidade no livro do profeta João também diz que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne do teu azeite do teu poder meu Deus e a palavra de Deus que é em calma assim como a coxa tem seis águas assim meu Deus a minha alma tem que ser de ti do teu Espírito na tua presença no relacionamento com o Senhor por isso nesta noite Deus opera neste lugar que o teu azeite possa meu Deus passar por nós para arrancar nossas escamas nossas doenças nossas entonizadas espirituais e físicas possa arrancar os traumas as feridas ser curada restaurando meu Deus porque assim como a gente também era ousado ter os pastores na época Senhor da Bíblia e até mesmo hoje meu Pai para passar sobre as ovelhas feridas para passar sobre elas para que os mosquitos não incomodassem elas meu Deus parte pela gente nova agora Pai para que os mosquitos que rodeiam somente o lixo não venham nos rodear os demônios que gostam de coisa imunda da imundícia não venham nos rodear com seus pensamentos com as suas testas meu Deus e com as suas más intenções mas que nós estejamos cheios do teu azeite em nossa cabeça em nossa vida para estarmos protegidos meu Deus e rovinados contra todo o mal do diabo e toda a maldade humana para seguirmos o teu caminho meu Deus é o que te rogamos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus leva-se na palavra para a tua casa hoje o azeite de Deus na tua vida aleluia amém e te rogamos e te rogamos